Calmo, sereno e suave Ele caminhava, muitos julgavam ser um fenômeno Por onde passava, ah Se os meus olhos vissem, esse quadro sobrou a rebol Cabelos revoltos ao vento, cor do sol Os seus olhos penetrantes, faziam todo sentir Ele era o prometido, que estava para vir E nas sinagogas e aldeias, ele anunciava a paz Esse homem que um dia aqui passou, pra nunca mais Entre pedras e espinhos, os seus pés pisavam Mas o reino do seu pai, ele anunciava Sua entrada foi triunfar Em Jerusalém Abriram alas com palmas nas mãos Em boas-vindas a do rei Quem é este homem, que as crianças admiravam Milagres realizou, por onde passava Os homens da lei, revolta e ratos ficaram Então não há cruz, inocente matarão O príncipe da paz que passou, pra nunca mais Quem é este homem, que as crianças admiravam Milagres realizou, por onde passava Os homens da lei revoltados ficarão Então não há cruz inocente matarão O príncipe da paz que passou Pra nunca mais Tcharalá, passou pra nunca mais Quando Cristo andou no mundo Grandes milagres Ele operou Até os surdos ouviam E os mudos também falou Os cegos se enxergavam E mortos voltou a viver A notícia se espalhou E a grande multidão corria para ver Vem ver Ele aqui está E na dele o doce mil mesmo será Basta crer, você verá então Ele está passeando na congregação A mulher desesperada Que há doze anos sofria Deu fluxo de sangue Remédios nenhum servia Tocando nas vestes de Cristo Saiu virtude e poder Foi liberta do seu grande mal Foi liberta do seu grande mal Hoje acontece o mesmo Vem ver Foi liberta do seu grande mal Hoje acontece o mesmo Vem ver Vem ver Ele aqui está E na dele o doce mil mesmo será Basta crer, você verá então Ele está passeando na congregação E entrando num barquinho Eis que no mar se levantou Uma grande tempestade E os incêndios se assustou Cristo repreendeu o vento E o mar com grande poder E todos assim perguntavam Que homem é este? Vem ver Vem ver Vem ver Ele aqui está E na dele o doce mil mesmo será Basta crer, você verá então Ele está passeando na congregação Seus dias aqui se findam Seu tempo aqui terminou Condenado a morte de cruz Soldados humanos o crucificou O Senhor Ressurgiu com o poder de glória Anjos veio a pedra remover Maria foi ao sepulcro No terceiro dia ao amanhecer Correu anunciando a todos Cristo ressurgiu Vem ver Vem ver Vem ver Ele aqui está E na dele o doce mil mesmo será Basta crer Basta crer, você verá então Que ele está passeando na congregação Música 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 Eis que diante de ti uso a corda aberta Conheço as tuas obras, Filatélfia Sou santo e verdadeiro, tenho a chave na mão Como guardaste a palavra da minha paciência também Eu te guardarei na hora da tentação Eis que diante de ti uso a corda aberta A porta aberta Ninguém fecha A chave do inferno e da morte Em minhas mãos está E operando eu impedirá Eis que diante de ti uso a corda aberta A porta aberta A porta aberta Ninguém fecha A chave do inferno e da morte Em minhas mãos está E operando eu impedirá Eis que diante de ti uso a corda aberta Eis que venho sem demora Guarda bem o que tens Para que ninguém sua coroa venha a tomar A que vencer eu darei Um novo nome Na noite Jerusalém Irá aberta Eis que diante de ti uso a corda aberta A porta aberta A porta que eu abro Ninguém fecha A chave do inferno e da morte Em minhas mãos está E a chave do inferno e da morte Em minhas mãos está E operando eu impedirá Conheço as tuas obras Ó Filadélfia Sou santo E verdadeiro Tenho a chave na mão Quando guardaste a palavra Da minha paciência Também eu te guardarei Na hora da vida Eis que diante de ti uso a corda aberta A porta aberta A porta que eu abro Ninguém fecha A chave do inferno e da morte Em minhas mãos está A chave do inferno e do inferno e da morte E a chave do inferno e da morte A chave do inferno e da morte Em minhas mãos está E operando eu quem impedirá 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 Operando eu quem impedirá Quem impedirá Quem impedirá Quem impedirá Santo, 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 é o nosso Deus. De todas as naças, tribos e nações, diante do trono, grande gratidão. Estava durante o poder de pestes brancas e almas nas mãos. E clamava com grande voz dizendo, salvação, honra e glória ao nosso Deus. Ao Cordeiro que a morte vencer, assim cantavam diante do trono seu. Santo, 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 santo No coro celeste estão todos os que vieram da grande tribulação Os que lavaram e branquearam as suas vestes no sangue, o autor da salvação Nunca mais sentirão fome ou sede, nem morte, nem dor haverá Deus me parar, com seus olhos todas as lágrimas, e só o louvor ali permanecerá Santo, 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 cantavam os querubis e arcanjos Santo, 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 cantam os anjos lá no céu, louvor e glórias ao nosso Deus Santo, 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 cantavam os querubis e arcanjos Santo, 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 cantam os anjos lá no céu, louvor e glórias ao nosso Deus Santo, 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 santo O dia a dia desta vida aqui A luta vem para nos provar Mas Jesus Cristo está bem pertinho Com suas mãos a nos ajudar E quando o vendaval se levanta Ele aparece pra tudo acalmar Dizendo com voz suave não choras Porque a luta vem, mas vai embora A luta vem, mas vai embora A luta vem, mas vai embora Pois o sangue de Jesus Nos garante a vitória A luta vem, mas vai embora A luta vem, mas vai embora Pois o sangue de Jesus Nos garante a vitória As vezes tudo parece errado Falta roupa e até o pão Você pensa que Deus te esqueceu Mas Ele está te olhando, oh irmão A tua luta está muito grande Mas bem maior será a vitória Pede tua voz e clama agora Porque a luta vem, mas vai embora Porque a luta vem, mas vai embora A luta vem, mas vai embora Pois o sangue de Jesus Nos garante a vitória Pois o sangue de Jesus Nos garante a vitória Pois o sangue de Jesus Nos garante a vitória Pois o sangue de Jesus Nos garante a vitória Pois o sangue de Jesus Eu sei que o mundo está se desfacendo Os peixes do oceano Os peixes do oceano estão morrendo O verde que é a vida Está em extinção O ar que respiramos é só poluição E assim o ar que respiramos é só poluição E assim o meu vento não consegue Contornar esta situação Em nome do progresso Em nome do progresso Doutor da jovem do progresso Doutor da ciência Que diz que é sábio Fala que Deus é o ar quebrar A morte vem sentar sua vida É neste exato momento Que de Deus o homem se lembrar A ciência cada vez aumenta Já se falam numa guerra nuclear Se ao invés de tantas bobas Houvesse abundância do pão Para saciar a fome da multidão Até a lua o homem já chegou Querem ser maior que o seu Criador Mas o dia do juízo já está para chegar E de tudo isto contas, tu irás prestar E os olhos de Deus como somas de fogo Que está a poder reclar Tudo o que o homem está a fazer Para lhe desafiar Doutor da ciência que diz que é sábio Fala que Deus é uma lenda A morte vem sentar sua vida É neste exato momento Que de Deus o homem se lembrar 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 Todos esperam Todos esperam e afinar Surge a noiva Radiante A sorrir Háаний Como cri Penélite Uma vez espera Com tamanha emoção Desde o passado Bate de amor Seu coração Vai ao encontro da amada de sua alma Branca com o rio tem o esplendor da estrela d'alba A noiva vem tão lentamente emotiva a caminhar Quadro tão lindo, os seus lábios estão sorrindo E finalmente o noivo a toma pelas mãos E para o altar a jubilar criando o pão Senhor, estamos reunidos aqui E pelos noivos viemos pedir As alianças trocaram em vão Unem agora esses dois corações E a mesma estrada venham trilhar E nada venham os separar E alegria, tristeza ou dor Estejam unidos pelos laços do amor Ouvir-se um som tão divinal Todos esperam e afinal Surge a noiva adiante a sorrir O voivo espera Com tamanha emoção Desde o passado bate de amor No seu coração Vai ao encontro da amada de sua alma Branca qual nível tem o esplendor da estrela d'alba A noiva vem tão lentamente emotiva a caminhar Quadro tão lindo, os seus lábios estão sorrindo E finalmente E finalmente o noivo a toma pelas mãos E para o altar a jubilar criando o pão Senhor, estamos reunidos aqui E pelos noivos E pelos noivos viemos pedir As alianças trocaram em vão Unem agora esses dois corações E a mesma estrada venham trilhar Que nada venham os separar Que na alegria, tristeza ou dor Estejam unidos pelos laços do amor Pelos laços do amor Pelos laços do amor Pelos laços do amor Pelos braços do amor Estou contigo, ó meu filho Eu jamais te deixarei E sempre de um lado eu estarei Se eu cuido dos partais Se eu cuido da linda flor E de ti cuido eu com muito amor Se passares pelas águas Consigo eu enestar Se passares pelo fogo Ele não te queimará Eu vencerei por você Não te deixe ouvir o meu Estou contigo Sou teu pai Sou teu Deus Se a força está pesada Pensa sem desanimar Não desista Vitória eu vou te dar Não te esqueça Mas eu vencerei por você Não te deixe ouvir o meu Sou contigo Sou contigo Sou teu pai Sou teu Deus Eu vencerei por você 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 Josué fez para o tempo O sol e a lua deter De Deus veio um livramento E a vitória ganhou o Israel Lindas histórias Desses heróis de Deus Falo de Elias e Eliseu A luz na minha fã Elias e o seu sucessor Mais um mistério O seu parou Uma carruagem de fogo Levou Elias diante Dos olhos céus Voando pela Alpia Láctea Com a capa ficou o Elizeu E depois de isto O Espírito de Deus nele entrou E muitos milagres Realizou E da viúva O azeite multidimitou Na Tsunamita O Filho ressuscitou Na mão foi curado Da lepra Certo dia Doceu Elizeu E morreu Em seus ossos Tocando morro Certo dia Certo dia E morreu 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 Legenda Adriana Zanotto